Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal, eu sou o Daniel de Luca e este é o canal Sobre Encialismo Alpha Bem-vindos hoje, eu vou responder a mais uma tag Essa tag eu fui marcado pelo canal do meu amigo Mateus Farreira, ou como ele gosta de ser chamado Mateus Carcará, do canal Missão Carcará Se você não conhece o canal dele, o canal dele é esse aí Bem, ele está sempre, ele é repórter, ele está sempre buscando várias informações Teve em Brumadinho, teve também lá em Mariana, cobriu toda a história dessa tragédia E é um canal super 10 Se vocês não conhecem e não forem inscritos no canal dele, passem lá, façam a sua inscrição Pois não vão se arrepender Então, acho que está virando já até costume aqui no canal de eu sempre estar respondendo a uma tag Essa tag consiste na seguinte forma, por exemplo O Mateus, ele me desafiou a eu mostrar minhas últimas duas aquisições de lâmina Então, eu vou fazer isso para vocês Eu tenho aqui duas lâminas Uma eu comprei já tem alguns meses E outra eu comprei no POR Eu vou mostrar para vocês A primeira Isso aqui foi uma aquisição Foi uma lâmina barata Isso aqui É Uma Geber Canivete com Com abertura assistida Mais ou menos um saque rápido Não é muito Não é muito de boa qualidade Mas é uma coisa que Está servindo para mim bastante Uma Geber Eu usei mesmo para Colocar no meu EDC Que eu estava A última Lâmina ficou meio que Obsoleta no meu EDC Então Tive que Vamos Tive que atualizar E aprimorar um pouquinho o meu EDC Então Minha primeira lâmina É a São Canivete Da marca Geber Não sei se vocês conhecem mais É isso aqui Bem A segunda lâmina É essa daqui É uma Neck Knife Do Coutereiro Fábio Almeida Essa faca Eu adquiri Já Na segunda-feira Do POR Do segundo POR Brucecraft Ele É um Coutereiro Que já está aí no mercado Já há quatro anos Mas agora Ele está começando a fazer Facas Por meio Brucecraft Então Essa aqui é uma Neck Knife Boa Ai Vou Mostrar ela para vocês Agora não Que eu estou com Inflamação no dedo Está difícil de fazer força Então Ela é Tem Cerca de Dezesseis Centímetros e meio De faca Do cabo A ponto Ela é uma Full Tang Ela tem Oito centímetros E meio De lâmina Oito centímetros De cabo De empurradora Desculpa Mas eu estou aqui Fazendo ali A colinha Que ele me deu Aqui do certificado Então eu estou Meio que Colando mesmo Na caradura É Essa aqui é um Aço 5160 Ela Tem a espessura De 4.7 Quase 5 milímetros 4.7 E Tem uma Empunhadura Legal Boa Gostei muito Essa aqui foi uma faca Que eu me apaixonei De cara Lá no pool Estava Vendo lá Mários culteireiros Com Ótimas facas Só que assim Essa aqui Bateu O coração Foi a boa Primeira vista Então Comprei Eu vou deixar O link Aqui do Insta Do Fabio Vocês vão lá Confiram Todo o trabalho Dele Está com um trabalho Ótimo Lá E Caso se interessar Entre em contato Com ele Para Poder adquirir Uma dessa Ou Uma outra De sua coleção Ok Bem Essa aqui É a minha segunda faca Que eu adquiri Não tem Um pouco mais de um mês Que foi No pool Gostei muito Agora Vou ter Esse final de semana Vai ter um Acampamento Que eu vou Testar Bastante ela Não nesse Mas também Outros Que eu não tenho Pena de testar Faca E equipamento Que para mim É tudo Fermenta Ok Valeu Então Para dar Continuidade A essa tag Eu vou marcar Dois canais Um deles É amigo Do canal Parceiro De longa data Que é o canal Falcone Arte Mateira E sobrevivência Do meu grande amigo Miller Penâncio Ele está sempre fazendo Atividades Outdoor Como acampamento Tanto Sozinho Como em grupo Vocês vão lá Se inscrevam Lá no canal Dei Que tem sempre Alguma aventura Nova Que ele esteja fazendo Ok O segundo canal É da Josi O canal da Josi Mulher Subvencialista É um canal Que eu conheci Recentemente Não tem muito tempo Alguns meses Acho que uns Botei uns Seis a oito meses Que eu estou Já acompanhando O canal da Josi E tem sempre Trazendo Sempre coisas novas E o bom Do canal da Josi Que era Estou sempre acostumada A ver o Solvencialismo Como No ponto de vista Mais masculino Então a Josi Traz essa Esse mundo Solvencialista Para O Mundo Feminino De uma forma De uma visão Feminina Então Aprendi muitas coisas Aí com ela E Eu sei que vocês Também vão aprender Vão lá Curta aí o canal dela Se inscreva também No canal Que vocês não vão Se arrepender Também Quero agradecer Também ao Matheus Que me marcou Nessa tag Muito obrigado Aí Matheus Pela Pela marcação Por ter lembrado De mim E Espero ter respondido A altura Do Do seu desafio E Miller e Josi Mostra aí Para a gente Qual é As suas duas Últimas Aquisições De lâmina Ok Valeu pessoal É Dá uma Curtida aí No vídeo Compartilha Com o pessoal Se inscreva Se ainda não for inscrito Você veio aí Do canal do Matheus E não era Não conhecia o meu canal Então se inscreva aí No No meu Valeu E Lembrando para vocês Que esse ano Em novembro Vai ter A quarta edição Do IGB O quarto encontro Nacional De grupos De buscraft Se você tem um grupo Ou se você Queira participar Desse evento É Só acessar O site NGB.com.br O link vai dar Aqui na descrição E Para acessar E fazer sua Pré-inscrição Ok Dias 15, 16 e 17 de novembro Vamos ter Esse evento Que vai ser Um grande encontro Reunindo Guerreiros Busquete Busquete Brasília Entre outros grupos Também E outras pessoas Do mundo Busquete Ok No mais Eu vou ficando por aqui E até mais Fui